Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de literatura. E hoje a Tia Rafa trouxe uma história super legal. História, sim! Sobre o Pix, o cachorrinho que se chamava Pix. Essa história é uma história adaptada que eu, Tia Rafa, adaptei de um trecho, sim, de um livro João Balão, da autoria de Ricardo Ramos Filho. Olha só que interessante, certo? O Pix era um cachorrinho muito bonitinho. E então, João e Maria, os dois irmãos, resolveram adotar. Mas os pais de João e Maria não queriam. Então, todos os dias, eles discutiam aquele assunto. Então, fica, não fica, pode, não pode, quero, não pode, pode, não vamos querer. Então, todos os dias eram assim. Discussão. E João e Maria já estavam cansados daqueles argumentos, gastos, que todos os dias ouviam há muito tempo. Ah, a casa é pequena, temos que ter um espaço especial para ele. Ah, não vai dar certo. E João e Maria ficaram tristes, tristes, muito tristes. Mas, certo dia, João e Maria decidiram adotarem o Pix, sem autorização dos pais. Acreditam? Pois, imagine aí. Eles adotaram e chegaram em casa. Os pais de João e Maria ficaram revoltados. Colocaram o João e Maria de castigo. E o Pix ficou lá no cantinho, em sua casinha. Então, o Pix era um cachorrinho fofinho. Todo peludinho. Ele era carinhoso. Sim, mas os pais de João e Maria não queriam aquele cachorrinho ali. Olha só. Com o passar do tempo, não tinha como devolvê-lo, mas não tinha crianças. E então, os pais de João e Maria tiveram que ficar com o Pix. Uhum. E então, foi passando dias, meses. E então, o Pix conquistou o coração dos pais de Maria e João. Sim, você é carinhoso. Sim, você é amoroso. Olha que legal, meus amores. Sim. E no final, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles mudaram de casa. Uhum. E os pais de João e Maria adotaram outro cachorro. Uhum. O Pan. Então, eles adotaram dois cachorrinhos. O Pix e o Pan. Olha que legal, criança. Essa história adaptada. Eu adaptei do trecho, certo? Do livro de João Balão. Da autoria de Ricardo Ramos Filho. Uhum. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Bem carinhosa. Sim. E agora, uhum, vocês irão responder algumas questões. É, interpretação da história contada. Uhum. Vamos lá? E aí, como era o nome dos irmãos? Uhum. Vitor? Uhum. Era Vitor? Clara? Não. Era João e Maria. Exatamente. Bem isso mesmo. João e Maria. Eles adotaram. Os irmãos adotaram o Pix. Isso. E aí? O que aconteceu quando João e Maria chegaram na casa deles? Hum? Brincaram com o Pix? Não, não brincaram, bro. Professor, eles não brincaram. Eles ficaram de castigo. Muito bem. Exatamente. E o Pix ficou lá do cantinho na casa dele. Uhum. Ah, essa é difícil. Como era o nome, criança, do segundo cachorrinho? Boneco? Era boneco? Não. Pró? Não era boneco, não. Isso mesmo. Era o Pan. Isso. Então, eles adotaram dois cachorrinhos. O Pix e o Pan. Então, aê! Muito bem. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula de literatura de hoje. Então, nossa atividade de hoje foi oral, certo? A interpretação da história. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa registrar em nenhum momento. Ah, mas se quiser registrar vocês assistindo a história, pode enviar pra tia que eu estarei aqui aguardando. Porque eu amo receber os registros de vocês. Isso, meus amores. Um bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.